Um adolescente de 17 anos, ele foi morto a tiros nessa quarta-feira no distrito de Cava Grande, que é em Marliéria. A vítima foi surpreendida na casa de um amigo pelo criminoso que disparou várias vezes. A Gisele está de volta para contar detalhes dessa ocorrência, né Gisele? Ô Nico, de acordo com a polícia militar, a ocorrência da polícia militar, o Samuel Damasceno, de 17 anos, estava na casa da tia de um amigo e os dois fazendo uso de drogas, quando entrou um homem encapuzado e efetuou vários tiros contra o Samuel. A perícia da polícia civil constatou perfurações no tórax, cabeça e também pescoço. Os familiares e amigos da vítima não souberam dizer a motivação do crime, disseram apenas que o rapaz, o jovem Samuel, não mora em Cava Grande, mas estaria ali para passar o Natal com a mãe e com os familiares. E a vítima era residente em Timóteo e, segundo testemunhas também, ou havia tido desavenças entre ele e algumas pessoas da cidade de Timóteo. Nico, as equipes realizam as buscas pelo local para tentar localizar o autor deste homicídio. A gente sempre lembra que, em todos os casos em que a polícia não consegue, no momento, identificar o suspeito, que as pessoas podem, de alguma forma, passar informações pelo diz-que-denúncia no 181 ou pelo setor vento. Às vezes a pessoa vê ali o jeito da pessoa andar, se esboçou alguma atitude, alguma reação, o tom de voz, se houve alguma conversa antes dos disparos, então, né, essas informações podem ser passadas de forma anônima para a polícia. Nico? Sim, o jeito de falar, gira, sotaque, algum detalhe no capacete, adesivo, na cor da moto, o barulho no escapamento, a cor do carro, o jeito que andou, né, eu sempre falo isso aqui. Sempre alguém vê alguma coisinha. Obrigado, Gisele Ferreira, direto do Vale do Aço.